Fala galera, beleza? Danoblogger aqui, galera, na hora de um jogo que se chama Are You Smart? O link dele vai estar na edição, mas ok, lembra, tá tudo em inglês, ok, basquetebol, o que significa? Você é esperto? Ok, aí tem que mandar a gente fazer umas coisas, ó, mano, o cara confundiu basquetebol com bola qualquer, É, olha esse, que fofinho, mano, que fofinho, mano, é, ele tem robux ou não? Aí, caraca, meu Deus, mano, fui burro, mano, não adianta pular, mano, como eu vou saber disso? Ok Ok E aí E aí To die. True. Pra mim é true. Porra, todo mundo errou. Sigo pelo problema. Ok. Stop sit. Ou seja, não pode sentar. Caraca. Ok, mano. Se tiver lagado é por causa do meu gravador que roda em 15 FPS. Deixa eu ver o que o pessoal vai falar. Isso tá aqui. Porra, todo mundo errou, mano. Crença inteligente, mano. CBR. 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 Ser estúpido? Sim, sou estúpido. Sou um bosta. Sou estúpido. WTF, mano? Mas a decisão é nossa, ué. CBR. Conseguimos. Ok. Deixa eu ver aqui se tá lagado. Provavelmente sim. Raipu. Ah tá, hipopótamo. Hipopótamo. Ok. Keep jumping. Fique pulando. O que? WTF? Don't move. Não mano, não se me enche. Ok. WTF mano, WTF? Eu nem me mexi mano. Cadê o piloto? Peraí. Tá. Perto do piloto. Cadê o piloto? Aqui. Pode ser esse? Pode ser esse. Near é perto né. Sim. Fique perto do piloto. Ok. Mano WTF? Mas ok. Desculpa mano. Desculpa. Desculpa gravação. Toque de... Toque de... Mano, quem não sabe dessa? Sai da frente satanás. O que é que eu consegui? Consegui muito. Tenta gravação. Até 5 minutos. Que demais. Mano, eu acho que é esse mate. Pronto. O que? WTF? Again. F*** eu. F*** eu. Desculpa, não, 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 desculpa, eu vou me decantar, mano, desculpa, mas ok. Toque no maior planeta ou no mais longe. Lembrando, só não é planeta, tá? Muita gente tocou no sol, porque o sol, se não me engano, é um astro ou uma estrela, não sei, tá? Ok. Mano, não sei não, mano. Lá, eu vou chutar lá, eu vou chutar lá, eu vou chutar lá, eu não falo inglês, eu vou chutar lá, tá? Mano, eu vou chutar, vou colocar a falsa. Mano! Meu Deus! Tó, que dê... Tó... O que que representa? Tó... Cadê o tigre, mano? Cadê? Aqui, ó, aqui. Tigre. Valeu por ter me dado follow, mano, valeu. Vou dar follow pro... Tô burrinha ali. Não, sério que ele errou! Sério, isso, pula! Bacon noob! O cara confundiu um... O cara confundiu ele com um animal. Porque é pizza, né? Você da frente, coisa ruim. Ano, meu Deus! Meu Deus! Que burra, não é esse, mano? Demência com autismo! Loud. Porque desculpa pelos clap, mas eu quero... Porque dá vontade de fazer clap, e é viciante. Deixa eu pegar um discurso aqui. A manhã é que precisa pagar pra isso, mano. Deixa eu ver aqui. Já eu coloco no gráfico máximo aqui, ó. Só pra ver como fica. Caraca! Vai tá lagando, tá? Mas eu que foda-se, né? Ok, é esse aqui. Tá, tá, tá. Toque terra. Cadê a terra, mano? Aqui. Aqui. Da frente, satanás. Já toquei. Mano, quem tô com o sol? Mano, cara, burro. Mano, cara... Eu sei que a terra também é deformada, mas dá pra saber. Toque em Júpiter. Júpiter é esse, né? Sim. Mano, é escurrigadinho. Mano, que cara burro. Sem bob. Achei que era... Esse cara aqui é sem bob. Achei que era sad boy, mas ok. Achei que era... Indecente. Merda. Ah, mano. Pessoal só vai em mim, mano. Pessoal só vai em mim só porque eu sou bonito. E só... Sério, admito. Sou bonito, sou bonito, sou bonito. No jogo, porque na vida real eu sou uma bosta. Achei que é um leão. Mano, quem tocou no lince? Fuck you. Why do my street go down? Fuck you, motherfuckin' bitch. Oh! Desculpa, gente. If you could... Porra, mais de mim. Mano, se bem que eu não saio da frente. Deixa eu ver aqui o pessoal vai falar. Ah tá, isso é true, isso é true. Se cortar uma raminhoca no meio, o pedaço dela vai crescer. Pra mim isso é true, tá? Mano! Mas isso é verdade. Mas isso é verdade. Como assim? Não. Sete aqui. Mas sério, mano. Isso aqui... Gente, minha cowboy. Cadê o cowboy, mano? Cadê o cowboy? Cadê o cowboy, mano? Ah tá, já achei, achei, achei. Achei. Isso é da frente, coisa ruim. Pronto. Ele tá pelo... Oh, mano. O cara ainda morreu. Fica o tempo da gravação aqui, ó. Dois minutos. É só essa. Right leg. Essa, gente. É essa, é essa, é essa, gente. Essa, gente. Essa onde eu tava. O quê? Tá, gente, foi. Bez perto da gostar de falar oi. Uuuuui.